Esse programa é livre para todas as idades. Quinta-feira, 1º de março, Economia Solidária é uma alternativa para gerar renda nessa época de crise. O Roda Viva desta quinta-feira é com o secretário de Estado da Fazenda, Alfredo Paes. Ele fala sobre as finanças do Estado. Faixa de Clube é o campeão do primeiro turno do Barezão 2018. Em reunião do CODAM, aprova 26 projetos industriais. Os investimentos são de mais de 800 milhões de reais. É agora no Jornal do Meio Dia. Olá, a Carreta da Mulher fica esta semana no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, que oferece vários exames em comemoração do Dia da Mulher. Mais informações com Nauzila Campos. A Delegacia da Mulher vai oferecer até o dia 7 de março atendimento médico por meio da Carreta da Mulher. O atendimento será feito das 8 da manhã até as 5 da tarde. Durante esse período, serão oferecidos diversos exames. Entre eles, ultrassom, mamografia, transvaginal e preventivo. Além também de palestras de conscientização sobre saúde e direitos da mulher. Para ser atendida, a pessoa deve cortar a carteira de identidade e também a requisição médica, além de outros exames complementares eventualmente necessários. Mulheres acima de 50 anos podem fazer mamografia sem a necessidade de requisição médica. Nauzila Campos, para o Jornal do Meio Dia. A Delegacia da Mulher fica na Avenida Maripiranga, próxima à Bola do Dourado, no Parque 10. CODAM, Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, faz a primeira reunião do ano e aprova 26 projetos industriais. Os investimentos são de mais de 800 milhões de reais. O secretário da Cefaz, Alfredo Paz, representou o governador Amazonino Mendes na reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, de número 272, a primeira deste ano. O secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação e ainda vice-presidente do CODAM, João Orestes, abriu os trabalhos. Os investimentos são da ordem de 823 milhões de reais para aprovação de 26 projetos industriais. Ele destacou a implantação da empresa Três Corações, do setor cafeiro no Brasil. Só deste grupo, o investimento projetado é em torno de 97 milhões de reais. Ele ainda citou outros projetos. Existem projetos novos de implantação de um centro de processamento de café. Existem vários, três projetos na verdade, na produção de lâmpadas de LED, um projeto de processamento de carne bovina e vários outros. Fez também um balanço de 2017, com o aumento da arrecadação do ICMS no Estado e crescimento do faturamento em mais de 16%. Em 2017, o CODAM aprovou a instalação de 186 projetos industriais, somando 7,2 bilhões de reais em investimentos. O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Perico, falou da expectativa para este ano. Os projetos aprovados realmente se concretizem. Que existe uma diferença entre aprovar os projetos e eles agregarem valor econômico e social para o nosso Estado. Então, esse é um primeiro passo. Mostra que o investidor, que o empresariado, confia e enxerga no modelo Zona Franca as vantagens e condições de suceder a esse investimento e ter o sucesso desse investimento. Policiais militares são capacitados para atender melhor aos cidadãos que procuram o Palácio do Governo. O estágio de capacitação é dirigido aos policiais militares que trabalham nas instalações da sede do Governo do Amazonas. no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. Entre os assuntos abordados, um dos que mais ganharam destaque foi a exposição nas redes sociais e fake news ou notícias falsas que circulam em grupos de WhatsApp. Cuidado no sentido de que evitem divulgar informações que não tenham sido comprovadas sobre a veracidade. Para evitar uma exposição indevida de uma outra pessoa, de uma outra instituição. E no final, eles mesmos sejam prejudicados. Com essas palestras, os policiais vão aprender também como abordar certamente um civil que queira uma informação na sede do Governo. Para os PMs, a capacitação está sendo bem proveitosa. Algumas coisas já tinham conhecimento, outras estamos tomando conhecimento agora. O interessante é que nós temos que manter a ordem, tanto do ambiente e colocar o nosso trabalho à disposição de todas as pessoas que trabalham aqui. Cerca de R$ 270 milhões foram pagos a empresas ou cooperativas que prestaram serviço à saúde entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. O valor faz parte do cumprimento do acordo feito pela atual gestão da SUSAN. Em reunião com representantes das empresas e cooperativas que prestam serviço à saúde no Estado, foi anunciado o encerramento da primeira fase e o início da segunda etapa de pagamentos de passivos gerados por administrações anteriores da SUSAN. Nesse encontro, foi feito um balanço e estabelecida uma nova etapa de pagamentos a partir de abril. Nós fizemos uma reunião para avaliar o cumprimento da negociação que fizemos com eles em dezembro. Verificamos o cumprimento integral do nosso pacto, fizemos em dezembro. Fizemos ajustes de procedimentos administrativos para que os pagamentos tenham realmente uma pontualidade. E tratamos também de questões de natureza contratual, para que nós possamos ter os contratos sempre regulares, sempre vigentes, tomando as precauções necessárias para que eles não possam sofrer solução de continuidade. Os empresários elogiaram a condução das negociações. Isso dá um ar de credibilidade, que é muito disso que a SUSAN vem necessitando. As empresas médicas, elas necessitam receber seus pagamentos de forma efetiva, para que os médicos que são quem realmente conduz todo esse processo, possam fazer o seu papel. Conab ministra a palestra sobre a ação de compra de alimentos com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, para a doação da rede sócio-assistencial. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o superintendente do órgão, Serafim Taveira. Boa tarde, Serafim. Boa tarde. Tudo bom? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser essa palestra? O que vocês pretendem levar de informação? Bom, essa palestra de imediato nós vamos realizar amanhã em Itacoatiara, no auditório do CETAM. Nosso objetivo principal é divulgar todos os programas da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, que é uma empresa pública federal. E o principal programa que nós executamos no Estado do Amazonas é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Ele é um programa direcionado à compra de alimentos da agricultura familiar e a doação posterior à rede de assistência social existente no Estado, através do Estado do Amazonas, do município, ou, por exemplo, o Mesa Brasil, que é um programa, um departamento dentro do SESC. Quais são as vantagens que vocês têm nesse tipo de alimentação e também nas orientações que serão prestadas? Como vocês querem atender? A que tipo de objetivo? A principal vantagem da existência desse programa é a garantia de renda mínima ao agricultor familiar, que esse sofre um grande problema, grande dificuldade para o escoamento da produção. E o programa, ele vem atender parte dessa necessidade. O objetivo maior nosso não é absorver completamente a produção desse agricultor familiar, mas parte dela, garantindo pelo menos uma renda mínima. E o segundo grande benefício do programa é a garantia da segurança alimentar, porque esses alimentos serão doados para escolas, para hospitais e outras entidades de assistência social. Exemplo do Mesa Brasil, que em Manaus, ele tem coligado a sua atuação aproximadamente 208 instituições. E aí nós temos essa necessidade de levar esse programa aos municípios. Porque quem está na capital tem condições de escoar essa produção, a rede de supermercados, mercadinhos, mas nos municípios do interior do estado do Amazonas isso é muito mais difícil. E como é que está esse tipo de trabalho hoje, né? Aqui no estado, como é que funciona isso hoje agora? Considerando que nós fechamos de liberação de verbas em 2017, nós vamos atender a 33 associações e cooperativas, e elas estão espalhadas em torno de 31 municípios do estado do Amazonas. Vocês já tinham feito isso antes dessas palestras, essas orientações já aconteceram antes? Nós estamos reforçando que elas ocorriam, mas era no âmbito da Conab. E em alguns momentos, quando eram os convidados, que nós íamos em comunidade. Mas agora nós estamos tornando isso como uma necessidade, uma imposição de um cronograma. Nós queremos chegar a todos os municípios da região metropolitana em 2018. Isso é a meta imediata. Mas convites adicionais que vão surgindo, nós estamos atendendo. A exemplo, nós vamos em Itacoatiara amanhã, mas na semana que vem nós já temos um encontro, na terça-feira, um encontro com agricultores lá em Manacapuru, e nós vamos falar especificamente de um dos programas, que é o Programa de Vendas em Balcão, que vende milho com valores subsidiados pelo governo federal, aquele pequeno agricultor, aquele pequeno criador de galinhas, de boi, de suínos, ovinos. Então, essa é a nossa intenção, espalhar essa notícia de que nós temos um programa, nós temos programas que podem ser levados a todos os agricultores e produtores rurais de pequeno porte aqui do estado do Amazonas. Após esse, nós já vamos no dia 14, no município do Rio Preto da Eva, nós estamos negociando com o município de Altazes para ir em tribo indígena. Nós iniciamos o ano de 2018 indo em várias aldeias, já fomos em encontro de etnias indígenas, porque eles são produtores, mas eles não têm essa informação no como acessar os programas. E também, como é que vocês avaliam a necessidade de quem vai receber essa doação? A necessidade de quem recebe a doação, ela é a maior possível. No primeiro momento, é difícil mensurar por quê. Eu vou dar o exemplo de uma das instituições beneficiadas, a Pestalose. A Pestalose também recebe essas doações através do Mesa Brasil. Não é incomum eles terem que fazer algum tipo de campanha, alguma feijoada, para complementar a renda da instituição. Então, normalmente nós ouvimos Pestalose, Janel Doyle, são instituições que são até famosas e aparentemente recebem recursos de muitos lugares, mas não são o suficiente para garantir a alimentação das crianças que estão lá. Então, a existência desse programa, ela é primordial para essas instituições. Vocês já fizeram essas doações antes, né? Qual a quantidade, como é que funciona isso quando vocês doam, né? Pela quantidade de pessoas, da necessidade da instituição também. Se for mensurar só pelo Mesa Brasil, a quantidade aproximada de pessoas beneficiadas ultrapassa 200 mil pessoas só na capital. Se formos considerar cada município, cada situação específica, em torno antigo, nós doamos mais de 6 toneladas de pirarucu no ano passado. Isso tudo foi feito em um dia para que o pirarucu é um produto perecível. Então, tem que se fazer isso com a maior velocidade possível. Então, são exemplos dessa monta que nós temos na execução do programa desde o ano de 2003 para cá. Então, não é a primeira vez que a Conab executa. Já é um programa que vem ao longo dos anos sendo executado. Nós temos problemas com toda a entidade pública, órgão público, empresa pública, com relação a recursos. Então, no ano passado, nós já tivemos uma queda em relação a 2016. Em 2016, aplicamos 8,8 milhões. No ano passado, 5,6 milhões. Mas, esse é o desafio. Nós temos que divulgar para que a demanda aumente. E aí, a partir daí, logicamente, cada político da região vai auxiliar nessa busca por recursos. Obrigada pela entrevista, sucesso com o trabalho. Nós conversamos aqui, então, com o superintendente da Conab, Serafim Taveira. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E no próximo bloco, a gente confere as notícias de esporte com o Fernando Reis. Voltamos já. A emissão de RGs aumentou em 2017. Pelo menos, 50% dos mais de 300 mil documentos expedidos são da primeira via de identidade. No ano passado, em todo o Estado, foram expedidos mais de 300 mil e 500 RGs. Metade deles foi de novas vias. No Amazonas, a emissão da carteira de identidade é gratuita. Mas isso tem um custo estimado em R$ 38,00 por cédula. E como não tem um prazo legal para a atualização, os documentos são trocados. Na maioria das vezes, por conta de perdas e extravios. Eu fui no mercado esses dias atrás e perdi a minha carteira de identidade. E eu creio, assim, que a gente... Na verdade, a gente não tem muito cuidado com o documento da gente. Por causa disso, o Instituto de Identificação reforça os cuidados básicos que o cidadão deve ter com o documento. Muitas vezes eu não tenho cuidado. Por exemplo, a pessoa deixa a carteira de identidade no bolso, coloca na máquina de lavar e a carteira danifica. São casos diversos. A pessoa tem que ter mais zelo com o documento. Porque é através da identidade que você consegue ter acesso a serviços públicos, entendeu? A garantir... A ter os seus direitos fundamentais garantidos. Além dos cuidados para evitar várias trocas, o recomendável é que a troca seja feita quando a identidade foi expedida na infância e a pessoa já está na fase adulta. Para viagens ao exterior, a dica é manter o documento com atualização de 10 anos. E agora a gente fica sabendo sobre as notícias de esporte com o Fernando Reis. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, André. Tem novidade boa hoje? Temos, sim. Além da final de futsal, vamos falar também da final do futebol amazonense. E a gente está recebendo uma visita aqui. Você pode anunciar? Vamos ver. Fala aí quem é. É o Alan Neguete, do UFC. Parabéns. O Fast Club é o campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional. A conquista foi nos pênaltis contra o Penarol ontem em Itacoatiara, no estádio Floro de Mendonça. Os jogadores do Fast converteram todas as cinco primeiras cobranças e os do Penarol perderam uma das penalidades. Com isso, o placar ficou em 5 a 4 para o rolo compressor, que além de ser campeão do primeiro turno, garantiu vaga na final e conquistou uma das duas vagas na Série D e na Copa do Brasil para o ano que vem. O grande destaque foi o goleiro faxiano Labilar, que além de defender o pênalti do lateral Gelvani, converteu uma das cinco penalidades. O número de torcedores que assistiram o jogo em Itacoatiara foi o maior até agora no Barezão 2018, com 3.386, sendo 2.555 pagantes. E a renda foi de R$ 25.510. O segundo turno do Campeonato Amazonense retorna nesse fim de semana e agora os clubes dos grupos se enfrentam entre si. Diferente do que aconteceu no primeiro turno. Vamos agora saber como estão as informações sobre as inscrições da Segel com o repórter Ibrahim Ossami. Boa tarde para você, boa tarde a quem assiste agora o Jornal do Meio Dia. E é isso mesmo, a Escolinha da Segel oferece atividades esportivas para crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência. Entre as modalidades oferecidas estão vôlei, basquete, futsal, jogos de mesa e de tabuleiro, ginástica, luta olímpica e até aulas de ritmo. Para se inscrever, é preciso ir ao setor de matrículas da Segel, que está localizado no bloco 2 da Vila Olímpica de Manaus. Os documentos necessários são a URG com cópia, duas fotos 3x4 e o comprovante de escolaridade, se o inscrito for estudante. A taxa de inscrição custa R$ 20,00 e as matrículas estão abertas até o dia 9 de março. A gente volta com você ao estúdio do Jornal do Meio Dia. E hoje aqui no Esporte Cultura estou recebendo esse camarada aqui, gente boa, Alain Nuguete. Patrick, como vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. O Alain participou recentemente do último UFC em Belém e saiu vitorioso. Conta um pouco como foi essa luta, Alain. Eu enfrentei o Bosnia, Radzkovic, naturalizado suíço, né? Eu sou um grego australiano nascido na Jamaica, então deu certinho com a mistura do caboclo amazonense. Então a gente foi lá, mostrou a força da farinha do Jaraqui, conseguimos impor nossa estratégia que era manter a distância e aproximar o mais rápido possível e levar ele para o chão, que é a área que eu tenho mais domínio, que é a área do jiu-jitsu, né? Que o Amazonas domina, tem vários atletas campeões do mundo aqui. Eu vim dessa escola aqui do norte, né? E conseguimos mostrar o nosso valor aí. Estou com três vitórias no maior evento do mundo. E eu estou agora brigando, fazendo a campanha aí, com o pessoal de Manaus, fazer a hashtag, marcar o Sanché, marcar o Dana White, né? Que eu quero agora enfrentar um top 10. Pela primeira vez, o esporte brasileiro vai ter um atleta no top 10 do mundo. Então eu ganhando esse top 10... A pressão é fundamental, né? Principalmente pela internet, né? Isso aí, tem que pressionar, porque os homens às vezes... Demora a definir, né? Aí é que eu falo para todo mundo, vamos mostrar a força do povo do norte. Então vem forte que a gente somos do norte, que venha top 10, que venha o campeão, que esse caboclo aqui está preparado. É isso aí. Né, André? O Alain, ele vai estar agora no dia 16, no Jaguar Combat. Qual vai ser o teu papel nesse evento? É, eu venho como para brilhantar o evento que o Vanderbilt está promovendo, junto com o Leopoldo Montenegro, na Arena Amadeus Teixeira. Vem eu, Anderson Silva e o Ronaldo Jacaré para ver esses talentos do Amazonas. É o Amazonas contra o resto do mundo. A luta principal é o Grego Rodrigues contra o Eudiberto Contocotá, que é lá da Bahia. É um cara, é um ex-FC, que é do mesmo evento que eu luto, né? E ele vai fazer essa luta principal. E o Jaguar é um evento já de grande porte. Chegou para ficar aqui, já está com a primeira edição, a segunda já está marcada, já está indo para a terceira edição e quer fincar a bandeira do Amazonas no mundo. Não só como fabricar grandes atletas, mas agora a gente está fabricando grandes eventos. Então, o Jaguar Combat está de parabéns e o Vander também. O Alain vai fazer, antes do Jaguar Combat, uma palestra motivacional, que se chama Na Luta. Quem é que... qualquer pessoa pode participar, né? Qualquer pessoa pode participar. Tem que fazer a inscrição, lógico, né? Isso, a gente vai ter alguns pontos de vendas, né? E eu toco em três pontos nessa palestra. Qual o seu plano de vida? Não aceite rótulo na vida, fabrique seu rótulo e sonhos. E aí a gente quer trazer a criançada carente. A gente já tem um número já guardado, reservado. 150 cadeiras para as crianças daqui do Amazonas. A gente já tem três projetos já que foram excluídos, escolhidos para estar. E convido a todos do Amazonas. Você, Fernando, você, André. Obrigada. Somos convidados para estar lá na cadeira VIP, na primeira cadeira lá. E para escutar um pouco da minha história. Porque eu falo que o esporte muda e faz a diferença. Você pegar uma criança, introduzir ela na sociedade brasileira é muito fácil. Agora, fazer a sociedade brasileira respeitar essa criança, isso só o esporte faz. André, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pela tua história de vida e principalmente de vitórias no UFC. O Esporte e Cultura de hoje está terminando por aqui. Você pode nos ajudar com críticas, sugestões e pautas para o e-mail. Jornalismo.tvcultura.am.gov.br André, é com você aí uma boa tarde. Obrigada também. Obrigada. Sucesso para você, então. Nós voltamos depois do intervalo. Só um instante. Acompanhe agora os bastidores do Roda Viva Amazonas. O programa desta quinta-feira traz o secretário da Fazenda, Alfredo Paes. Ele falou sobre finanças do Estado e do aumento da arrecadação no Amazonas. O Amazonas fechou o ano de 2017 com superávit de 3,33%, superando as expectativas. O convidado do Roda Viva desta quinta, o secretário da Cefaz, Alfredo Paes, vai explicar as ações realizadas para atingir esse crescimento. A gente percebeu que havia um descontrole do orçamento. O orçamento não pode ficar desvinculado das finanças, porque tem que ser casado. E eu pedi ao governador que transferisse o controle do orçamento para a secretária de fazenda. Esse foi um ponto fundamental. Porque a partir daí, a gente, as prioridades do governador, sempre foi a área de saúde, né? E depois segurança, a gente começou a liberar o orçamento casado com o financeiro. Ou seja, na hora que eu liberava o orçamento, eu já sabia que tinha aquele compromisso para pagar. Secretário da Cefaz, pela terceira vez, Alfredo Paes, vai apresentar um balanço da atual gestão e destacar as mudanças necessárias para atingir as metas em um ano. E ainda um resumo da primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM. A gente fez uma proposta para o CONFAES, que na última reunião de dezembro, o Acre pediu vista desse convênio, mas a gente vai trabalhar em cima disso no próximo convênio, agora final de março, para que a gente tenha esse arcabouço jurídico, que a gente possa começar a fazer esse trabalho anterior. O crescimento da arrecadação do Estado, o programa Bom Condutor e a campanha fiscal da Cefaz foram os assuntos desenvolvidos pela bancada de entrevistadores, composta pelos jornalistas Iano Sérgio, assessor de comunicação do Ministério Público do Amazonas e Mariana Rocha, repórter e apresentadora da TV em Tempo. O artista plástico Eurus Barbosa participou com a arte em tempo real, uma caricatura do secretário da Cefaz. O Roda Viva Amazonas vai ao ar nesta quinta, às 10h30 da noite. O artesanato original de 11 países pode ser visto na feira Volta ao Mundo, que fica no Amazonas Shopping. Turquia, Egito, Paquistão, Peru, o mundo todo em poucos metros quadrados. Essa é a sensação ao visitar a feira Volta ao Mundo, que traz produtos e artesãos diretamente do local de origem, com detalhes que só podem ser vistos naquele país. Maria se sentiu assim ao visitar a feira. Encontrar coisas diferentes, né? A gente vê coisas novas, né? Diferentes do país da gente. Sempre que tem a feira aqui, a gente vem visitar aqui. É um artesanato feito à mão. Os artesões são de lá mesmo, do país de origem. A originalidade dos itens é confirmada pelos vendedores. Mohamed é artesão turco e trabalha manualmente em lustres como estes, que exigem um trabalho minucioso com vidros coloridos. Na Turquia, muitos ambientes têm esse tipo de decoração. Bem comum lá na Turquia, onde você vai, por exemplo, lá na Grande Paz, tudo longe você vai conseguir. Améd nasceu no Cairo, no Egito. Lá, ele é advogado, mas aqui no Brasil decidiu dedicar-se à venda desses itens. Os detalhes egípcios chamam a atenção dos brasileiros. A lâmpada do gênio, a roupa também, porque são algodão egípcio. E as deusas, porque todo mundo gosta dessas deusas. Igual a Bastet, a Isis, o Maite. Então, essas pessoas gostam muito. A feira está na Praça Central do Amazonas Shopping e está aberta durante o horário de funcionamento das lojas. A volta ao mundo vai até o dia 13 de março. A economia solidária é uma alternativa de geração de trabalho e renda e também uma forma de inclusão social. Em Manaus, artesãos participam de curso para atuar melhor nessa área. Estes artesãos participam do programa Economia Solidária, criado pelo governo federal. Em Manaus, a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento tem o papel de integrar as atividades econômicas solidárias na capital. Eles participam de cursos, feiras e são beneficiados com financiamentos por meio do Banco Comunitário. Quando nós chegamos em 2013, nós fizemos um cadastro de artesãos, nós fizemos bancos comunitários, nós fizemos o catálogo do artesanato, nós demos o suporte para que os catadores pudessem trazer o seu produto e fazer com que se transformasse em arte. Maria do Carmo é da tribo Satere Maué, trouxe arte indígena e foi beneficiada com as ações do programa. Eu já participei dos três cursos que a STRAD já fez conosco, já fiz de vitrine. 30 anos dedicados ao artesanato regional. Agora, a associação da qual ela faz parte recebe as ferramentas para ampliar as atividades e melhorar a autogestão. Estou representando a nossa associação do Morro da Liberdade, que é a Associação AESC. E a secretaria foi uma que deu apoio, praticamente ela foi criada pela secretaria, porque foi feito um levantamento de mulheres que não tinham nenhuma renda extra, aí foi feito um levantamento, aí foi criado um grupo de mulheres. Lixo eletrônico transformado em arte, mais de 15 toneladas que iriam para o lixo foram reaproveitadas em 5 anos de trabalho. Hoje, o artesão já totaliza mais de 1.200 peças produzidas com material reciclado. No caso aqui, é uma moto com bobinas de HD, com agulhas de HD, mouse, isso aqui é uma caneta de tablet, então tem várias coisas que iam ser jogadas no lixo comum, que é o material mais tóxico que tem, e a gente não tem essa preocupação de jogar. Em breve, os mais de 300 artesãos cadastrados pela secretaria devem ser beneficiados com um ponto fixo em Manaus. Ponta Negra, Centro, a prefeitura já está trabalhando isso aí para transformar numa realidade que é uma reivindicação antiga deles e com certeza esse sonho será realizado. E o Jornal do Meio Dia fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negra